Na noite deste domingo, um condutor em estado de embriaguez perdeu o controle do seu veículo Voage, resultando em uma colisão com outro veículo Onix, que estava estacionado na rua Teresinha Cora Garbim, em Pontes e Lacerda. O condutor, cujo nome não foi divulgado, foi detido no local pela polícia militar e encaminhado ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania, SISC, para os procedimentos legais. Já o dono do veículo Onix não estava na sua residência, pois tinha saído com seu outro veículo. O impacto resultou em danos significativos em ambos os veículos. A rápida intervenção da polícia militar garantiu que o condutor fosse detido, prevenindo possíveis consequências mais graves. E para você que nos acompanha, recomendamos sempre a internet da Super Soft Informática. Queremos agradecer também o apoio da Cell Center Celulares. E para você que nos acompanha, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.